A partir de dezembro, mais de 20 mil farmácias do programa Saúde Não Tem Preço vão passar a ser monitoradas mensalmente. A estratégia quer fortalecer o programa, garantindo maior controle e transparência no acesso a medicamentos gratuitos para diabetes e hipertensão. A fiscalização começa pelo Distrito Federal. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. A fiscalização aqui no Distrito Federal vai servir de base para uma posterior auditoria permanente nas 20 mil drogarias de todo o país. Para falar sobre o assunto está ao meu lado Adalberto Fugêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O que vai ser verificado nessa fiscalização? Todas as regras que preconizam o programa, que devem ser respeitadas pelas farmácias, mas especialmente o cupom vinculado. Porque o cupom vinculado tem que estar arquivado nas farmácias e esse cupom tem todos os dados do usuário, da doença, do médico. Portanto, nós vamos fiscalizar a partir de dezembro pelo menos uma farmácia por mês em cada estado da federação. É uma fiscalização, como você disse, de natureza permanente. E caso sejam verificadas alguma irregularidade, o que acontece com essa farmácia? Pode ter a desconexão do sistema, pode ter o descredenciamento, multas e se a farmácia for pega em mal feito o criminal, nós vamos encaminhar o processo para o Ministério Público Federal. De todo modo, e mais essa multa, mais ou menos 10%, mais ou menos 10% de todo o faturamento do trimestre deste programa. Portanto, essa medida do Ministério da Saúde, ela objetiva combater o desperdício e aumentar o acesso da população ao programa Saúde Não Tem Preço, viabilizando a gratuidade de medicamentos a um grande número de pessoas no país. Que tipo de medicamentos que estão disponíveis nesse programa? São diversas doenças, mas especialmente aquelas crônicas, degenerativas, permanentes, como hipertensão, diabetes, mal de parques. Portanto, são 20 doenças. E qual que é o calendário para fiscalização em todo o país? A gente começa a partir de dezembro. A partir de dezembro, todas as farmácias do Brasil, as 20 mil dragarias, nós vamos fazer um estudo pré-analítico, fazer uma fase analítica dessas auditorias e vamos pegar os 748 auditores que temos pelo país e por mês, por estado, pelo menos uma farmácia. A tendência, Priscila, é que a partir de dezembro a gente aumenta a quantidade de farmácia, mas vai ser uma rotina. Essa fiscalização tem uma natureza rotineira. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que caso sejam verificadas irregularidades, a farmácia pode ser descredenciada do programa e ter uma multa de até 10% das vendas do último trimestre.